A bandeira vai ser mostrada a bandeira de 5 segundos, cai-se mapa verde, eles estão mostrados já de ação aqui para esta série. Vamos lá ver, vamos lá ver, 187 ali, a bandeira por baixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos aí à dozida aí, 1.500. E aí na frente do Luís Morais, o componente da Maricota, Luís Morais na frente, a lela que vai dar a poltão, o que é que não se vê, é 74. Em 71, o Tiago já na joga-lá, a passar pela... Ele vai precisar de morrer muito para lá, e ele agora não, já luta, lá abaixo, o joelho já luta, ele já entra, ele já vai. E o Luís Morais já a melhorar o sujeito, plantar a linha luta entre os 179, 584, a Maricota Souza e o Daniel Sousa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, e a ganhar com a unha esta luta, eu o componente do Mercedes, a tinta em festa, Luís Morais, e o Sá, que é 74, já na joca. Luís Morais e o Américo Souza têm de passar pela joca. Ana do Macbota, os outros ל learners fizeram, olha ali Dião do Macedo, Melina, o da Setolinha tá o Mast chicka-lá aqui, quer ultrapassar ali o ponto greu daessä do país. Um recidente de Daniel, o Diacho Ferreira. Aqui os szerintes invadiram ao primeiro, xócarie, o Daniel. Daniel, a DNA passa para a segonada, Daniel arts de Luda. Isso ao ponto agora, a passar pela joca no outro, está isto? Isto quando os morais ao passar por aqui vai para um revolta. Os morais já olha o choker, já o choker, 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 Bom dia, professor, da segunda carga de corrente, da primeira coletivação em geral, Daniel Sousa e o concorrente Américo Sousa, seguido do concorrente Tiago Ferreira e...